Então, bora lá. Adedanha. Ah, sorvete. Um, cinco, nove. Então, Dadeu, cinco já dá E, que eu sou bom nisso. É F-G-H-I-I. Ferrou um pouco o I. Então, vou lá, bebês. Brincadeiras de criança com a letra I. Istilingue. Nossa, foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. Boa. Ic esconde. Brincava com o fanho, eu brincava. Entendi, entendi. Ic esconde, Ic esconde. Brincava amado. Vai, vai. Você agora, Brincava. Brincava amado. Ic esconde. Ic pega. Ic pega. Ic pega. Ic pega. Imagem, ação. Não, já acabou, já, Ti. Já acabou. Agora é pessoa gostosa. Pessoa gostosa com a letra I. Icada mano. Noma, vai puxar o saco, hein. Mas você me complica aqui na estrutura do programa. Pessoa gostosa com a letra I, CJ. Isa. Eu posso falar da Isis Valverde? Não, não posso. Não, pode falar. Posso? Você não entra em casa. Você não entra. Então, vou falar do... Com a pessoa gostosa. Pessoa gostosa. Zezé de Camargo. Ic! Luciano. Davão ceguloso, já vai nos dois. Já vou nos dois. Ceguloso é só o Luciano. Fica da Amado, pessoa gostosa com a letra I. Vai. Letra I. Hernanda Montenegro. Boa, Hernanda. Hernanda Montenegro. A irmã dela. É, ela mora na Hernanda. É, Hernanda. Ganhei. Ganhei. Eu venci.